Fala gente, boa tarde, que horas são agora? Meio dia e meia, hora do almoço, né? Ó, tô andando aqui pela Avenida Ademar de Barros, aqui em Guarujá, tá? Você sabe que a Avenida Ademar de Barros é uma das principais aqui do Guarujá? É a Avenida que você vem de Santos aqui pro Guarujá, saiu da balsa, você já vai na Ademar de Barros. Você que tá no Guarujá, pega Ademar de Barros, você vai pra balsa, voltando pra Santos, né? Deixa eu virar a câmera e mostrar pra vocês, ó. Eu vou falar hoje com uma pessoa que aqui, ó, no Shopping Gama, tá vendo Shopping Gama? A Avenida aqui Ademar de Barros, 2319, agora vem comigo, vem comigo. A gente vai andar até lá, eu vim aqui só pra mostrar a fachada, a entrada do Shopping. Aqui, ó, estacionamento aqui exclusivo, bem legal, né? E essa aqui é a Avenida Ademar de Barros, como eu falei pra vocês. Vou virar a câmera de novo, vou mostrar pra vocês a localização, que é fácil de vocês encontrarem aqui, ó. Mais ali à frente, ó, vou aproximar a câmera, ó, tá vendo a Renault Story, ó, ali? Esse é um ponto de referência pra que vocês se localizem onde eu estou aqui no Guarujá, tá? A Ademar de Barros, eu vou entrar aqui no número 2319, loja 18. Vocês vão entender o que eu estou fazendo aqui na Ademar de Barros, tá? Essa live é interessante pra vocês. Tá aqui, ó, quase em frente, a Renault Story, ó, deixa eu agora voltar de novo a câmera. Isso, voltei. Vamos lá, vamos lá, vamos andando. Volta pra minha câmera. Tá aqui, ó, voltei. Ademar de Barros, o pessoal que tá vindo de lá pra cá, tá saindo da balsa, né? É vindo de Santos, e aqui você tem aqui, ó, o Shopping Gama, como eu falei pra vocês, né? Vou entrar aqui, é, número 2319, é um parceiro, agora eu vou falar o que eu vim fazer aqui no Guarujá. Eu vou falar de um parceiro, um grande parceiro, você sabe que o Nelson Fiore Veículos, é, um grande parceiro que já faz as lives comigo todas as semanas, né? E o Nelson Fiore Veículos, ele vende, ou melhor, ele compra, ele compra o seu carro, ele não vende carro, ele só compra carros. Aí o que acontece? Ele falou, Davi, eu tenho um amigo de muitos anos, já trabalhamos aí no Roma Automotivo durante muito tempo, muitos anos. E aí esse amigo, ele continua com esse contato com esse amigo e resolveram fortalecer essa parceria, essa amizade, né? E aí o que acontece? Esse amigo, esse amigo do Nelson, que tá aqui, ó, vou mostrar a fachada deles, pode embaçar, pode embaçar. Mas não quiseram passar, voltaram. Ó, Rodrigo Paes, corretora de seguros e empréstimos, tá? Como eu falei pra vocês, a localização é fácil, na Ademar de Barros, 2319, quase referente a Renault Estouril, Ademar de Barros, Avenida da Balsa, todo mundo conhece. E aí eu vim falar aqui com o Rodrigo pra bater um papo sobre a Nelson Fiore. Eu vou virar a câmera pra que vocês tenham leitura, olha só, tá aqui, ó, número 18, ó, aqui, ó, Rodrigo Paes, corretora de seguros e empréstimos. Eles trabalham com as principais seguradoras, seguros em geral, ó. Ó, automóveis, residenciais, empresário, consórcios. E o legal também tem empréstimo consignado pra aposentados e pensionistas do INSS, servidor público, federal e estadual. E aqui você vai sair de uma vez por todas aqueles juros altos, abusivos. Tenho certeza que você vai entender agora o que eu vou falar, tá? Agora eu vou voltar. Voltei à câmera e vou entrar. E é, Rodrigo, você tá bem, querido? O Rodrigo já tá aqui me aguardando, boa tarde. Deixa eu voltar aqui rapidinho. É, já mostrei a localização onde nós estamos, na Ademar de Barros, 2319. Aqui é a sala 18, né? Bem quase, quase em frente a carreira no Estoril. Passei a localização e falei que você é um forte parceiro, um amigo de muitos anos, de longa data do Nelson, da Nelson Fiore Veículos. É isso aí. Bom, o Nelson já tem feito as lives comigo já tem um mês e pouco e a gente tem divulgado toda semana forte. Pra quem quer vender o carro, o Nelson compra o carro. Você também tá na mesma pegada, ou seja, uniram forças e essa parceria, principalmente pra esse pessoal que tá aqui no Guarujá e região aqui do Litoral Norte, por exemplo, vieram até aqui você, você também tá comprando o carro. Exatamente, Davi, nós fortalecemos essa parceria com o Nelson, porque aqui no Guarujá é muito carente de alguém que compre só o carro da pessoa. Entendi. A pessoa quer investir num negócio, quer trocar o seu carro, quer vender, enfim, por qualquer motivo as pessoas procuram aqui e não tem quem compre esse carro, só compra. Entendi. Não consegue fazer por aí, troca com troca em concessionárias, mas só vender não consegue. Verdade, e às vezes leva o carro em algum outro lugar, seja particular numa loja, concessionária, acaba tendo um valor que ele fica desanimado, fala, pô, depreciaram, traz aqui e vem conversar com você. Traz aqui, aqui nós só compramos o carro, independente de qualquer situação, compramos o seu carro em qualquer estado, qualquer modelo, qualquer ano, traz aqui que a gente compra o seu carro da. Vocês entenderam qual é a pegada dessa parceria fortíssima? Rodrigo também já trabalha aí na rama automotiva há muito tempo, né? Você continua, abriu o leque, na verdade, agora com a corretora também, não é, Rodrigo? Pode falar, pode falar. Exatamente. Trabalho no rama automotivo, inclusive com o Nelson, desde 2002. É verdade. Trabalhamos em algumas concessionárias já, abrimos a corretora de seguro e agora essa parceria de novo com o Nelson para fortalecer e para poder atender o cliente, para ele ter comodidade. Quer vender o carro? Vem aqui. Quer fazer seguro? Vem aqui. Quer pegar em presta um consignado? Vem aqui. Então, com o meu cliente ser realmente atendido, nós fortalecemos essa parceria. Verdade. Vocês entenderam? Então, assim, você já está acostumado a ver as lives aí do Nelson, né? Hoje, inclusive, eu vou ter uma live lá já, mas para de tardezinha, com o Nelson, né? Lá na Nelson Fiore, Fiore Veículos. A gente vai falar um pouco mais, bater forte de novo nessa tecla para você que está precisando fazer dinheiro rápido ou quer vender o carro por algum motivo, não interessa, e aí você quer comprar um apartamento maior. Enfim, o seu motivo é sem motivo, mas o importante é que o Nelson Fiore e agora o Rodrigo, aqui do lado, no Guarujá, na Demar de Barros, estão comprando o seu carro, tá? Qual é a sua necessidade? Quer vender o seu carro? Não importa a marca, não importa o modelo. Vem aqui que ele vai comprar o seu carro, né, Rodrigo? Exatamente, são três passos para a compra do seu carro. Você trouxe aqui, nós avaliamos, esse é o primeiro passo. Ok. Acordamos o valor, ok? Você vai lá e faz a perícia, perícia sendo aprovada, dinheiro na conta. Show de bola. Depois que o dinheiro está na conta, nós vamos para o cartório. Você entendeu? Aí já vai passar para o nome deles aqui, ou seja, não tem burocracia. É simples, rápido, objetivo, para que você não tenha contratempos, tá? E não tem enrolação não, viu gente? O importante é isso, essa transparência e o ponto fixo, como o Nelson Fiore lá em Santos e o Rodrigo aqui no Guarujá, tá? Para que você venha agora. Então, olha só que bacana. Do lado do Guarujá agora, tem essa parceria forte, que é o Rodrigo, atendendo você. Não precisa atravessar a balsa, não. Aqui mesmo no Guarujá, você já pode procurar o Rodrigo. É um forte parceiro da Nelson Fiore Veículos. E se você quer vender o seu carro, este é o momento para você fazer uma boa venda. Vender o seu veículo é com o Rodrigo. Rodrigo, como é que pode entrar em contato com você? Tenho três contatos. Telefone fixo 13-3387-1735. É o 13-3387-1735. Ok. Meus dois celulares, 13 também, 955-390-167. Ok. Ou 97403-2456. Inclusive, ao final desta live, eu vou colocar tudo direitinho, endereço, telefone, para que vocês possam entrar em contato. Mas já vou reforçar de novo, estamos na Dermar de Barros, 2319. Sentido o centro do Guarujá, né? É fácil de você encontrar e assim, hein? É sentido a publize, tá gente? Não tem o que errar, é muito fácil, né? E assim, do outro lado da avenida, eu mostrei já na início da live, quase em frente a Renault esporiu. Viu como é fácil? Dentro aqui é Shopping Gama. Shopping Gama. É o Shopping Gama. Aqui na sala 18. Aqui é a loja 18, tá? Empréstimo consignado. Está precisando de grana? Ele vai arrumar um jeito para te arrumar essa grana. Você está precisando fazer seguro, seja automóvel, residencial, enfim, todos os tipos de seguro é com ele também. Agora, abrindo esse leque fabuloso, comprando o seu carro, essa parceria com a Nelson Fiore, não é isso? Aguardem as próximas lives que eu estarei de volta aqui no Guarujá. A gente vai bater um papo mais aberto sobre essa parte de empréstimo, sobre a parte de corretagem também, a parte de corretor de imóveis, seguro de imóveis e seguro de carros também, né? Exatamente. Toda essa parte aí que ele cuida disso, tá bom? Você vai ter todo esse atendimento diferenciado com muita experiência que você já tem no ramo também, né? Exatamente. Bom, então está dado o recado. Você quer vender o seu carro? É importante esta live de hoje porque essa forte parceria abrindo o leque para que você seja beneficiado e não tenha dor de cabeça e não perca tempo de ter que ir até Santos. Aqui no Guarujá, o Rodrigo está aqui para te atender com essa parceria com o Nelson Fiore. Obrigado, viu, Rodrigo? E aguarde as próximas lives porque eu vou bater o papo com o Rodrigo em breve falando aí do seguro e falando de empréstimo, certo? Ok. Abraço para todo mundo e bons negócios. Quer vender o carro? Nelson Fiore Veírico, seja em Santos ou aqui no Guarujá com o Rodrigo. Um abraço, Rodrigo. Vem para cá. Valeu.